É sucesso! Muitas coisas pra cuidar Tens ainda muito que aprender Com muito amor se faz um lar Com muito amor e com sofrer Há coisas que a gente diz Às vezes sem querer dizer Coisas como entre um casal Não é só comigo e com você Brigas no amor é tão normal É como dar e não receber E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante E não houvesse de sabor Olha como é que poderias Medir toda a alegria Que há nos beijos que te dou E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante E não houvesse de sabor Vem, me mostre esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem, me faça sentido Seu beijo molhado sabor Diga, que eu sou seu homem E que nada existe melhor Diga, que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça essa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços eu quero morrer Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque Te amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque Te amor, amor Faça essa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque Te amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije e me sufoque Te amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte, amor, 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 me beija e me suporte de amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 me beija e me suporte de amor, 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 me abrace mais forte, amor, 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 A CIDADE NO BRASIL Acordo e venho comigo, enxugo o pranto E deixo o amor te iluminar, sob meu manto Te liberta desse medo, me faz teu segredo, eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz, se encontrar Não se perca pelas ruas, ruas vazias sem nada pra dar Sigo o velho ditado que diz, ser feliz é saber se entregar Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Eu sou o teu caminho, pra que espanto Se tenho tudo pra te dar, te quero tanto Acorde e vem comigo, enxugo o pranto E deixo o amor te iluminar, sob meu manto Te liberta desse medo, me faz teu segredo, eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz, se encontrar Não se perca pelas ruas, ruas vazias sem nada pra dar Sigo o velho ditado que diz, ser feliz é saber se entregar Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo Ainda se fala de flores na face da terra Crianças já não brincam mais de soldados na guerra Eu acho que o homem ainda é criança no fundo Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê vivendo juntos Ah, ah meu amor, lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua Ainda curtimos namoro olhando a lua Sabemos que o homem ainda é criança no fundo Sabemos que nossas promessas não passam de planos Mas vale viver essa vida nesse doce engano Por isso eu acho que o homem ainda é criança no fundo Por isso eu digo menina Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos Ah, ah meu amor, lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São mãos de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Ainda se pode ter filhos na vida sem medo Porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços Por isso eu digo menina Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos Ah, ah meu amor, lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São mãos de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Eu sei que os meus planos São hoje fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Lá, 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 lá Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança Que apesar de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance Se de juntar você, o amor e eu Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Se inscreva no canal. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Pena como eu pendei, ninguém jamais penou. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar de mal, há um ser que não me soube dar. A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Amar. Pena como eu amei, ninguém jamais amou. Pena como eu pendei, ninguém jamais penou. Pena como eu pendei, ninguém jamais penou. E o que soube foi me desprezar. Pena como eu pendei. Pena como eu pendei. Pena como eu pendei. Música Você nasceu da união de dois portos Se atentos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso Você veio, pode ficar nosso amor Achei o nosso lar com perfume de flor Maninha, você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Música Quero ter você pra sempre junto de mim Música Aninha, você é o nosso anjo És a nossa canção Música E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Música 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 Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem Música Nos bares domingo de tarde, na casa de alguém Música Música Depois de beijar no portão Música 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 E tudo depois E tudo era tão inocente Como nunca mais foi Na minha saudade Com você Estou dançando Num domingo à tarde Um iê, iê, iê romântico Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados Sonhando uma boa sem adeus Eu sei que você tem saudade Desse tempo tão bom Que bom se outra vez manchasse Meu balão de batom Balão já ninguém usa mais O tempo não volta jamais Mas tudo aqui dentro da gente Deixou marcas demais Na minha saudade Com você Estou dançando Num domingo à tarde Um iê, iê, iê romântico Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados Sonhando um amor sem adeus Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados Sonhando um amor sem adeus Seu corpo apertado no céu O nosso amor traduzia Felicidade e afeição Suprema glória que um dia Tive ao alcance da mão Mas veio um dia o ciúme E o nosso amor se acabou Deixando em tudo o perfume Da saudade que ficou Eu te vi a chorar Vi teu pranto em segredo Correr e partir A cantar Sem pensar que doía esquecer Mas depois Venho a dor Sofro tanto e esta valsa não diz Meu amor De nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Os nossos olhos choraram O nosso idilio morreu Os nossos lábios murcharam Porque a renúncia doeu Desfeito ninho A saudade Humilde e quieta ficou Mostrando a felicidade Eu te vi a chorar Eu te vi a chorar Vi teu pranto em segredo Correr e partir A cantar A cantar Sem pensar que doía esquecer Mas depois Mas depois Veio a dor Pouco tanto e esta valsa não diz Meu amor De nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Olha quanto tempo a gente não se vê Vem meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe que o dia todo aqui estou Esperando pra te amar e sofrendo eu vou Olha quanto tempo a gente não se vê Vem meu amor Vem me dizer porquê Se você sabe que o dia todo aqui estou Esperando pra te amar e sofrendo eu vou Eu já não posso mais viver assim Tudo é sem sentido Tudo é tão ruim Vem meu amor e deixa te falar Dessa louca paixão Eu já não posso mais viver em paz Se a tua ausência logo o dia atrás Eu quero te pegar e ficar tão louca Abraçar teu corpo e beijar tua boca Meu amor Meu amor Olha quanto tempo a gente não se vê Vem meu amor Eu já não posso mais viver em paz Eu já não posso mais viver em paz Tudo é sem sentido Tudo é tão ruim Eu já não posso mais viver em paz Eu quero te pegar e ficar tão louca Abraçar teu corpo e beijar tua boca Meu amor Meu amor Olha que amor Eu estou voltando É tão bom chegar Eu estou chegando Eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Longe eu descobri Descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar E eu quase perdi Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços meu amor Encontrei mulheres que me amavam Mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços meu amor Olha aqui amor Eu estou voltando Olha aqui amor Eu estou voltando Olha aqui amor É tão bom chegar Eu estou chegando Já lá 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 Olha aqui amor Lembro-me Lembro-me esse ano em que você nasceu Tu és o maior presente que o Senhor me deu Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Com seu peitinho lindo todos conquistou Este rosto de anjo que traduz o amor Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te proteja Que te proteja e te proteja E te proteja E te proteja Oh, Kelly, oh, Kelly, você é pra mim, um pedaço de mim. Oh, Kelly, oh, Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim. Oh, Kelly, oh, Kelly, oh, Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Oh, Kelly, oh, Kelly, você é pra mim, um pedaço de mim. Oh, Kelly, oh, Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim. Oh, Kelly, oh, Kelly, você é pra mim, um pedaço de mim. Oh, Kelly, oh, Kelly. Oh, Kelly, oh, Kelly, eu não posso sonhar com você. Que eu acordo tão triste E o dia inteiro eu me lembro Que você existe Quanto mais eu procuro esquecer O seu gosto tão lindo Toda hora no meu pensamento Ele surgiu sorrindo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Até hoje eu não me acostumei Com a sua ausência Pois em tudo eu vejo Eu sinto a sua presença Quando eu ouço no rádio As canções que você mais gostava Eu me lembro das frases de amor Que você me falava Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim Quando eu saio com outro alguém Pra tentar me esquecer De repente eu falo no seu nome De repente eu falo no seu nome Mesmo sem querer Quando eu saio com a sua ausência Quando eu saio com a sua ausência Quando eu saio pra me divertir Daria tudo pra você voltar pra mim Quando eu saio com a sua ausência Quando eu saio com a sua ausência Não conto de fadas Um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Ei de achar Alguém que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência Já não representa nada Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E crianças E crianças Possam brincar Sorrindo cantar Soltar seu perfume de amor Pelo ar Há dois mil anos atrás Há dois mil anos atrás Entrou na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas do que nunca Já foi encontrada Na voz de muitas pessoas Que acreditam que o amor existe E que a gente Já possa viver Já possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E que crianças Já possam brincar Sorrir e cantar Soltar seu perfume De amor pelo ar E ainda de voltar Falando de amor, de amor, de amor Eu hei de achar Alguém que fale somente de amor Tem dia que a gente Acorda um tanto sem jeito E vem a tristeza Tão grande invadir nosso peito Meus dias são todos assim Não tendo você para mim Você é a felicidade Que falta aqui Tem noites que eu fico pensando E não adormeço E tudo que houve entre nós Meu amor não esqueço São noites sofridas demais E tanta lembrança me traz É grande a tristeza E a falta que você me faz A minha vida sem você não faz sentido Você não sabe como eu tenho sofrido A solidão que existe A solidão que existe aqui me afavora Não vejo a hora De um dia poder te abraçar e viver novamente Aqueles momentos Felizes de antigamente Pois quando eu tinha você Eu tinha alegria comigo Quem antes vivia feliz Hoje está tão perdido Sem você não sei viver Sem você não sou ninguém Sem você não sei viver Sem você não sou ninguém Sem você não sei viver Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Sem você também Juro eu tentei, não consegui, mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei, que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor, nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez, nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Eu não tentei Não consegui, mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei, que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor, nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez, nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Me olhas Me olhas Me abraças, que tuas palavras são, quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo um tanto Amanhã, amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa Igual a uma rosa quando forte brilha O sol Eu te direi Eu te direi quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Eu te direi Quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Despertas E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beijas E a ternura de suas mãos E a ternura de suas mãos me acaricia todo Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo um tanto Amanhã Quero te dar amor Quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Manuela 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 Como a noite, como um sonho, só os olhos negros, meu amor, Manuela. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos, só para Manuela. Ela me enfeitou a vida, desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho a felicidade, o que cada dia me espera. A dos uratis e os beijos, esse amor imenso que me dá Manuela. Cada dia, cada instante, é mais importante por sentir Manuela. Eu só vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar, Manuela. Manuela, ela me enfeitou a vida, desde aquela tarde que chegou, Manuela. A dos uratis e os beijos, esse amor imenso que me dá Manuela. 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 A CIDADE NO BRASIL Falo com você, você parece que não quer prestar nem atenção Porque você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Embora às vezes sinta que você vai perceber Esta solidão Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração 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 Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero ter o carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui De dar o meu amor Sentir o teu calor até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero ter o carinho Pois estou sozinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah, como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Porque eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Se você quer falar de amor Fale suavemente E quando fizermos amor Faça bem docemente Pois eu ando bem machucado Estou me curando Agora que as marcas de amor Estão cicatrizando Por isso eu te peço Não brinque com o meu sentimento Pois um velho amor me deixou Um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer Não dê nem mais um passo Pois meu coração não aguenta Um novo fracasso Porque eu já passei Porque eu já passei desse tempo Para não perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado Com meu coração Pois eu fiquei com medo Pois eu fiquei com medo Seu amor me dá medo Acho que é muito cedo Cedo Para eu me entregar Eu fiquei com medo Seu amor me dá medo Deixe que o tempo passe Passe Pra que eu te possa amar Por isso eu te peço Não brinque com o meu sentimento Pois um velho amor me deixou Um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer Não dê nem mais um passo Pois meu coração não aguenta Um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo Amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado Com meu coração Pois eu fiquei com medo Seu amor me dá medo Medo Acho que é muito cedo Para eu me entregar Eu fiquei com medo Medo Seu amor me dá medo Medo Deixe que o tempo passe Passe Pra que eu te possa amar Pois eu fiquei com medo Medo Seu amor me dá medo 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 Acho que é muito cedo Medo Medo Seu amor me dá medo 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 Seu amor me dá medo 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 Seu amor me dá medo 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 Deixe que o tempo passe Medo Passe Medo 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 Seu amor me dá medo Medo Deixe que o tempo passe, passe 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 Deixe que o tempo passe Deixe que o tempo passe, passe Deixe que o tempo passe, passe Deixe que o tempo passe Nesse teu lindo rostinho Que bonitos Deixe que o tempo passe 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 Deixe que o tempo passe